O setor privado deve ser o espelho de desenvolvimento do país, afinal de contas as empresas puxam o crescimento, sejam elas estatais ou privadas. Mas no setor privado, que não tem perdão, ele tem que ter eficiência, então serve de referência para o setor público também. A moda agora no governo brasileiro, o governo PMDB e PSDB, é se espelhar na indústria privada, do setor privado dos Estados Unidos. Então o canal Notícias Comentadas, visando contribuir com esse governo, mostra um exemplo que poderia ser seguido pelo setor público no Brasil. A Apple corta bônus do executivo-chefe Tim Cook pelo não cumprimento de metas. Imaginem só no Brasil um presidente que não cumpre as metas do PIB, as metas de desenvolvimento, de tudo que ele prometeu, um governador, um prefeito e tudo mais. Mas imagine que ele pudesse ser castigado por isso, assim como é feito na indústria privada, no setor privado americano. Seja bem-vindo, então, aqui ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar essa notícia dentro do contexto. É a aplicação mais intensa do pensamento americano, como muitos gostam de se basear. Pois bem, a notícia foi publicada aqui no site Correio 24 Horas no dia 7 de janeiro de 2017. Diz o seguinte, Apple corta o bônus do executivo Tim Cook pelo não cumprimento de metas. No total, o Cook recebeu 8,75 milhões de dólares no total em bônus em 2016. Olha, o impacto é grande. Se você corta um bônus desse tamanho de um executivo, o impacto é grande. Já não vai dar mais para passar aquelas férias lá no Morro de São Paulo, lá na Bahia. Aí vai ter que estar com menos dinheiro. Bom, vamos lá, ironicamente falando. O conteúdo é do Estadão, segundo aqui o site, e diz o seguinte, é um conteúdo pequeno, mas interessante. A Apple Inc. informou que seu executivo-chefe Tim Cook e outros do comando da companhia, pegou até para os outros, receberam menos bônus em 2016, já que a Apple não conseguiu atingir suas metas de receita e lucro para o ano. Segundo a documentação regulatória dessa sexta-feira, a empresa disse que suas vendas anuais foram somente de 215,6 bilhões de dólares e ficaram 3,7 abaixo da meta. É incrível. 3,7 somente abaixo da meta. Já foi o suficiente para cortar o bônus do cara. A meta era de 223,6 bi e o cara só fez 215. E que a receita operacional de 50 bilhões ficou 0,5% abaixo da meta de 60,3 bilhões. Com resultados, os executivos não receberam todo o seu bônus potencial. Nos quatro anos anteriores, eles conseguiram o máximo previsto. No total, o Cook recebeu 8,7 bilhões de dólares. Bom pessoal, vocês podem ler aqui então o resto da notícia. E eu pergunto a vocês, não seria uma boa, já que o governo atual brasileiro, o governo PMDB, PSDB, o governo que só vive viajando para os Estados Unidos, tomando a benção de americano, cumprindo as ordens, o pessoal de Sérgio Moro, esse pessoal todo aí, não seria bacana se tivesse um exemplo parecido com esse, que pudesse ser aplicado, aplicar também esse exemplo dos americanos, pessoal tão bacana, só quer o bem do Brasil, e aplicar isso no setor público brasileiro. Imagine o Temer sendo castigado de alguma forma por não ter cumprido aquilo que ele veio junto à população. Pense nisso, compartilhe o vídeo, não custa nada fazer essas comparações, compartilhe o vídeo, ajude o canal Notícias Comentadas a crescer e levar a reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.